...amigas, povoado, Gilmarelo, Beto, Rose, muita obrigada pelas presenças, todos os senhores de quentes, fico muito orgulhoso de ver vocês aqui, mesmo que essa câmara ultimamente tem andado de muito lado, o pessoal não imagina mais não, acabou. Mas agora a gente fica muito contente com vocês todos. E dizer, né, que... Só um minutinho em vossa sentença, eu gostaria de convidar o vereador Francisco Agui, Anderson Costa, para os nossos lugares, para cá. Também assistindo a fala da vossa excelência. Obrigado. Obrigado. A gente fica decepcionado com tanta mentira. Tanto é falta de competência ou por risco. Não é falta de competência ou é por risco mesmo da própria administração. Como que no caso, eles querem para uma feira, no domingo, depois de São João, é falta de competência ou por risco, eles não lutou isso. Porque imagina, os senhores, alguém já ouviu falar aqui, não sei se o vereador João Matisse, quem falou, que no domingo já passou as festas juninas, geralmente o pessoal já não tem mais de quem vai na feira. Não, vou botar na evitibada, deixar o domingo que a prefeitura, e o único que é a panelagem. Vivo dos aposentados, que tem agora no mês de junho, e tem o décimo terceiro, então... E vivo do café. Com o aquecimento global, praticamente, o café acabou. Então, está vivendo da panelagem da prefeitura, e dos aposentados. E aí, deixa a feira para domingo. Quanto é por risco, ou quanto é competência. Aí, agora, eu vou mais além, senhores vereadores. Mentirosos também. Pessoas mentirosas. Quantas vidas tu já perdeu, até mesmo depois dessa eleição, dessa estrada de conquista, que eu vi o atual prefeito, falei que o Otanar repetiu, vi no discurso para a conquista, no palanque, vi também fazer festinha aqui no palanque, na praça. Com o atual governador, com o ex-governador, e o posto da equipe do Otanar para a Marra. E vi fazer aquela festinha, aquela nascida, inclusive, o assessor Maurício Bregner, fez uma colocação muito bem colocada, naquela época. E aí, a gente vê tanta mentira. Ah, que vai duplicar, que vai recapiar, quantas vidas não já se perdeu, depois dessas mentiras. Tem que parar de mentir para o povo, falar a verdade, pelo menos fazer um tapa-buraco na estrada, já que eles não têm a competência, de recapiar realmente, duplicar, passa a dar um buraco bem feito, para dar mais um pouco de segurança. A gente vê inúmeras pessoas, inúmeras pais e famílias, que vem às vezes de conquista, no final de tarde, e de manhã, de morte. E também vindo para a conquista, para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. E aí, agora, não tem a segurança da estrada. A gente vê, às vezes, um pai de família livre. praticamente, partida mesmo, como teve uma fase do Júlio de Pau Brasil, que teve aquele assentimento gravíssimo. Mas eles não vão dar isso, porque eles não usam essa estrada. Entendeu? O prefeito atual, colocou, parecido, que ele ia com aquela estrada, era ele. Teve lá uma apresentação, com isso, até o deputado Fabrício. Eu fico até o ano, o deputado Chico, para ficar na frente, para falar que era ele. mentirosos. Pessoas que mentem. Aí, chega, na praça do povoado, que é a pesada, vai lá fazer uma filmagem, para entrar no povoado. Olha, esse filho já vai falar, vai ser asfaltado, esse mês ainda. Vai ser asfaltado. Está lá, está um buraco também. Infelizmente, o povo, o medicário é dura. Aí, agora, ele chegou às festas juninas. Chegou, às festas juninas. O pai de Tussa, já anunciou, para toda a cidade da Bahia, as atrações, inclusive, para Barro e Chorce, que está vindo. Vários artistas renovados, aqui para Barro. E o município, até hoje, ele não divulgou, é grato ao município. É isso que a gente procurou, semana passada, mas não para hoje, só. Não pode, o município está impedido, o município está impedido, está impedido, até o dia 17, divulgar, e fazer, esse tipo de situação, para a população, ter conhecimento, e vai acontecer. Ou seja, a grato do governo, é facilitar, inclusive, a Barro e Chorce, aí o pessoal, o prefeito já divulgou, que o município vai bancar, o município, não está bancando essas bônus, eu deixo claro, para a população, que essas bônus, renomadas, é o governo do estado, que está, não só para Barro e Chorce, para a Bahia, entende, através do Bahia e Tulsa. Então, isso a gente deixou claro, nós vamos botar aqui, para mentir do povo. A gente tem que falar a verdade, não, é mentira, mentiragem, mentiragem, mentiragem. A gente vê, algumas pessoas, quero até pedir o pastor Flávio, o secretário de assistência social, se possível, a secretária da Renda fazer um ofício, convidando ela, para dar uma vida de natão, para explicar, o que está acontecendo, de fato, de verdade, que tem novas pessoas, que precisam, realmente, receber o povo da família, através da secretaria, que faz, da documentação, mas cortou muito de gente que precisa, para rever essa situação, para rever essa situação, e ajudar mais. Essa população pobre, em Barro e Chorce, tem que ver pessoas, que às vezes, não tem condição de comprar, uma colher de polvo, fazer um café de manhã, mas cortou o nosso caminho. Então, a gente quer que ele veja, também pedir para fazer, um monitoramento, para realmente levar, uma condição de vida melhor, para essas famílias, para dar, pelo menos, um cesto abaixo, desse povo, que não tem condição de comer, às vezes, tem condição de pagar, uma fonte de água de luz, mas, as fonte de luz abusivas, por conta de queima, que essas fontes de luz, também, é uma fonte de luz abusiva, por conta da lua de leve, que o prefeito, colocou no município, para a população pobre, pagar, que está pagando, através das taxas de iluminações, é a população, é nós, que está pagando, e agora, a Câmara entrou, hein, nós, vereadores, vereadores, fizemos o que disse, mas, até hoje, eles não mandaram o projeto, ainda, de tirar, pelo menos, 70% dessa taxa, ou seja, praticamente, zerar essa taxa, reconhecer, e seguir, fazer o bilhete, colocou, quando a população pagar, não está sendo feita, a população, vou repetir, mais uma vez, olha, o dia, começa para todos nós, depois que eles tomam um pouco de café, mas, quantas e quantas famílias, não tem condições, de ter uma colher, que pode ficar feita, em casa, de manhã, mas, está pagando, uma taxa de iluminação, abusiva, porque, o prefeito, foi irresponsável, de não fazer as coisas direito, a mesma irresponsabilidade, se aplica agora, na feira, a feira, não pode ser no domingo, não pode ser no domingo, a feira, eles podem, botar o dia, e dizer, mesmo no domingo, ou, antes, já ouviu, que tem esperma, pode ser depois, das festas domingas, mas, é isso, o que a gente quer, é pedir, os senhores, intercerem, que intervirem, por esse ponto, que, realmente, precisem, muito obrigado. Obrigado.